Oi meninas, tudo bom? Bom, hoje eu vim tirar uma dúvida que algumas meninas andam tendo e vêm perguntando pra mim, tá gente? É sobre a marcação de côncavo. Hoje então eu vou ensinar a vocês como que marco o côncavo. Eu sempre tento ensinar durante maquiagem, eu sempre acredito que eu tente ser o mais atenciosa possível enquanto eu tô fazendo a maquiagem pra que vocês possam ver bem como que eu marco o côncavo, como que eu esfumo o côncavo e como que eu faço o Vzinho aqui no canto externo. São essas duas dúvidas que eu vou tirar hoje, tá? Eu vou fazer em dois vídeos, o primeiro agora sobre a marcação de côncavo e o segundo sobre a marcação do V externo, tá? Que na verdade um complementa o outro, tá? Apesar do côncavo você poder fazer de uma só cor e o V externo poder fazer de outra cor, tá? Eu vou usar hoje só uma sombra, tá? É a 208 da Colos. Vocês sabem que eu uso bastante essa sombra, né? Eu gosto muito. E normalmente eu uso essa sombra pra marcar o côncavo porque eu gosto muito da tonalidade dela, tá, gente? Ele é um arrum mais escuro, bem frio, bem escuro mesmo. Eu gosto bastante dessa sombra pra fazer a marcação de côncavo, tá? Então eu vou começar a ensinar pra vocês. Muita gente pergunta, aonde que é o bendito côncavo? Porque eu não acho côncavo, né? Gente, é o seguinte. A pálpebra móvel fica aqui, certo? E em cima da pálpebra móvel, aqui a gente tem um ossinho, ó, tá? O côncavo fica no fim da pálpebra móvel, entre a pálpebra móvel e esse ossinho, tá? O côncavo é bem aqui, ó. Tá? Entre a pálpebra móvel e o ossinho. Muita gente tem o côncavo mais profundo, outros mais saltado, ou tem gente que nem tem essa marcaçãozinha aqui da pálpebra móvel, né? Porque o olho é mais cheinho. Aí, tipo, não fica marcado, né? É como se o olho aberto fica assim, sem a marcação, sem essa marcação que eu tenho aqui, né? Que meu olho é um pouco fundo. Então, como vocês vão conseguir identificar o côncavo, se você não tem a marcação do côncavo natural? Ele fica, então, entre o fim da pálpebra móvel e esse ossinho, tá? Bem no meio, entre um e outro, certo? Então, aí agora vamos para os pincéis. É importante para marcar o côncavo, se você quer uma maquiagem mais escura, mais pesada, e se você não tem tanta prática, ter um pincel pequenininho para fazer isso. Você pode optar por um pincel chanfradinho, assim, não daqueles chanfrados mais longos, maiores, que são mais fininhos, porque aqueles lá, eles são bons, é bom para delinear mesmo, tá? Para marcar o côncavo, é bom que seja um pouquinho mais grossinho, tá vendo? Não é muito grossinho também, mas eu gosto desse pincelzinho aqui, tá vendo? Ele é bem curtinho, as cerdas dele. E ou então, eu uso mais, na verdade eu não uso tanto chanfrado, mas é que eu acho mais fácil de encontrar esse pincel. Mas tanto faz, tá? Dá para fazer com ele perfeitamente também. Ou se não, esse daqui é o que eu uso comumente, você pode usar um pincel de cerdas, o chanfrado também é de cerdas, tá? De cerdas, só que ele é mais fininho, tá vendo? Ele é bem estreitinho e esse daqui ele é pontudinho, tá vendo? Ele tem uma pontinha. Mas a pontinha não tem nada a ver, ele podia ser sem a pontinha também, que ia dar no mesmo, ia ter a mesma função. Então, gente, o importante é que o pincel seja um pincel pequeno. É o que a gente chama de pincel de precisão, tá? Que deixa o traço mais preciso, porque é um pincel que tem poucas cerdas e ele é mais firminho, tá vendo? Ele é bem firminho, ó. Ó, de cerdas ele é um pouquinho mais fininho do que o chanfrado, ó. Tá? Mas os dois dão o mesmo efeito. E é sempre bom vocês terem um pincel assim pra fazer vários acabamentos, como passar a sombra aqui embaixo, tá? Porque às vezes você passa com um pincel de esponjinha e fica muito grande, aí acaba parecendo que é sua olheira que é escura desse jeito, né? E que não é a sombra. Então é sempre bom ter um pincelzinho assim, menorzinho, que é pra fazer esses acabamentos assim, sem deixar muito grande, sem espalhar muita sombra, tá? Então pode ser ou o chanfrado, ou esses mais fininhos de cerda. Muita gente chama esse pincel aqui de pincel lápis, tá? Mas é um pincelzinho fininho, sim. O meu veio no estojinho da Macrila, se eu não me engano, de 20 pincéis, que eu paguei 25 reais, se eu não me engano, no estojo inteiro. É super bonito e eu uso vários pincéis desse estojo, tá? Então vamos começar. Eu vou usar o de cerdas, pontudinho, tá? Esse que é o lápis, que hoje eu tô acostumada a usar ele. E vou pegar um pouquinho da sombra, tá? Tô aqui pegando um pouquinho da sombra, 208 da Colos. E a gente vai marcar bem aonde é o côncavo, tá? Ó, bem no côncavo. Certo? Ó, marquei bem no côncavo. Você pode marcar no côncavo e trazer um pouquinho pra cima. Nunca pra baixo, tá? Nunca marca em cima da pálpebra móvel. Marca assim, no vãozinho, ó. Bem no vãozinho. E pode trazer um pouquinho pra cima, como eu trouxe aqui, tá? Aí você pode marcar o côncavo até onde você quiser. Tem gente que faz a marcação de côncavo até o cantinho interno. São vários estilos de maquiagem. E tem gente que marca só aqui no cantinho, tá? Bem só aqui, assim. Não marca tudo assim como eu marquei. Eu gosto de marcar tudo, tá? Mas depende também da maquiagem que eu tô usando. Pode fazer de qualquer jeito. Esse daqui é o jeito mais tradicional. Você marca mais ou menos até aqui. Acompanhando a linha dos cílios, normalmente, né? E ó, gente, fica assim. Já vendo que eu sujei, mas não tem problema. Certo? E aí, assim. A gente não vai usar maquiagem o côncavo tão marcado, tá? E o que a gente precisa fazer, então, é esfumar o côncavo. Tá? E outra dúvida que muita gente tem é falar que é... Durante muito tempo, eu sempre fiz a maquiagem marcada assim, porque eu não consegui esfumar. Quem gosta de maquiagem marcada, tudo bem, pode usar assim. Mas depois que eu comecei a conseguir esfumar, eu percebi que é bem melhor esfumar. Eu gosto muito mais do acabamento de esfumar. Pra esfumar, gente, a gente precisa de um pincel de cerdas que seja bem macio e que tenha bastante cerdas, tá? Que é pra conseguir esse efeito esfumado. Eu tenho dois pincéis de esfumar, tá? Tem esse daqui, que é o pincel de esfumar normal, que você pode usar no olho inteiro, tá? Você pode usar na pálpebra inteira pra esfumar, misturar dois tons, é muito bom. Ó, ele é bem grossinho. É bom quando você usa um tom só de sombra também, tá? O meu é da Macrylan. Se eu não me engano, é o número 18 ou 19. Porque esse é 18 e esse é 19, ou esse é 18 e esse é 19, não sei, tá? Então, esse daqui é o pincel de esfumar da Macrylan. Muito bom, tá vendo? Ele é bem gordinho e bem macio, tá? Ele é ótimo pra esfumar. E tem o outro que eu uso mais, né, pro côncavo, que é o pincel de esfumar específico pro côncavo, tá? Que é esse daqui. Ele também é gordinho, só que ele é mais estreito e ele tem uma leve pontinha aqui em cima, tá? E ele também é bem macio, ó. Deixa eu mostrar a diferença pra vocês. Esse é o de esfumar, ele é mais redondinho, maiorzinho. E esse é o de côncavo. E aí, gente, como que a gente vai esfumar o côncavo? Com movimentos. Você pode fazer um pouquinho de movimentos circulares pra levar ele pra cima. E de vai e vem. Certo? Ó, circulares. E vai e vem. E sempre levando um pouquinho pra cima, tá? É que eu tenho muito espaço entre a pálpebra e a sobrancelha, tá? Então, assim, eu posso trazer bastante pra cima o côncavo. Quanto mais pra cima, mais vai dar profundidade no olhar. Mais vai deixar a sua maquiagem bonita. Quem tem o olho mais aprofundado, muitas vezes não tem necessidade de marcar o côncavo, viu, gente? Fica, assim, do gosto de vocês. Eu gosto mais porque, às vezes, meu olho fica meio inchadinho, tá? Eu tenho essa parte aqui um pouquinho inchadinha. Então, o côncavo deixa... a marcação de côncavo dá profundidade ao olhar, tá? Então, ó, vocês já perceberam que sumiu aquele traçado forte e ficou bem esfumado, né? Vou fazer do outro lado rapidinho agora. Aqui o vídeo já tá ficando longo. Ó, nuvãozinho. Bom, gente, então, ó, marquei aqui. Tá? Ó, bem marcadinho. Não precisa ficar perfeito, tá? Porque depois vai esfumar, então ele não vai ficar assim tão marcado. E aí, vou pegar o pincel aqui de côncavo, de esfumar, tá? E vamos fazer a mesma coisa, com voltinhas e de vai e vem. Certo? Facinho, bem simples, tá, gente? E aí, o côncavo tá bem marcado já, bem esfumadinho. Ele dá profundidade ao olhar, descurece um pouco, desincha os olhos. É uma ótima dica a marcação de côncavo, viu, gente? E é isso aí. Olhem só como ficou. Eu fiz só o côncavo. Na continuidade do vídeo, eu vou fazer a marcação no V externo, tá? Que é pra emendar a sombra aqui no côncavo. Certinho? Então, acompanhe o próximo vídeo. Já vem logo em seguida. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida é vocês, ou mandem e-mail pra mim, ou deixa a pergunta aqui embaixo, que eu vou tentar responder todas, tá? Obrigada, gente. Já volto. Minas, eu só esqueci de falar uma coisinha. Se vocês quiserem escurecer o côncavo, eu já dei uma escurecidinha, ó. É só você pegar de novo a sombra, só que agora com um pincelzinho de esfumar mesmo, tá? E aí passar por cima, assim. Certo? E aí qualquer outra sombra que você for passar por cima, por exemplo, você não quer fazer a maquiagem marrom. Você fez só a marcação do côncavo em marrom. Você quer fazer uma maquiagem em preto. Aí você vai usar, por exemplo, o pincel de esponjinha, que é mais fácil de trabalhar. Você pode passar a sombra preta até aqui. Aí depois, no finzinho, quando você tá terminando a maquiagem, pra esfumar bem o preto com o marrom, é só você também passar aqui por cima, tá? Eu sempre faço isso nos vídeos, quem assiste sabe que é sempre assim, né? E outra coisa, quem já tem bastante prática de esfumar o côncavo, não precisa fazer a marcaçãozinha com o pincelzinho mais fininho, tá? Pode ir direto no pincel de esfumar. Principalmente se você quiser um esfumado mais suave, mais clarinho. Se você usar direto, o pincel de esfumar vai ficar certinho, tá? Só toma cuidado pra não borrar muito, porque o pincel de esfumar espalha bem a sombra, né? Então é isso aí, agora sim eu terminei. Um grande beijo, meninas. Até o próximo vídeo. Confiram, ok? Vamos lá. Tchau.